Zack, você está aqui especificamente para assistir os eventos principais? Você está especificamente aqui para olhar o John Jones no teatro de Smith? É, eu vim para a luta da Poliana, que treina com a gente, a nossa equipe, e obviamente, claro, para assistir a luta principal e ver quem vai ser meu próximo adversário. Sim, eu vim aqui para assistir a Poliana e também para assistir os eventos principais para ver quem vai ser meu próximo inimigo. Então, essa é a luta, essa é a luta que você quer. É isso que você quer para a próxima luta? Com certeza, eu fiz o que tinha que fazer, eu mereço essa luta pelo cinturão, e é isso que eu espero, não tem outro caminho. Sim, sem dúvida, eu fiz o que eu precisava fazer para chegar aqui, e não há outro caminho. Esse é o meu tempo agora. Eu vi no social media que você conhece o Mike Tyson, como foi isso? Você conheceu o Mike Tyson, como foi isso? Ah, é inspirador, né? É um nocauteador assim como eu. E foi o máximo ter ele ali próximo, conhecer ele pessoalmente, foi um momento incrível. O que você achou da vitória do Johnny Walker? Grande vitória, tem feito um bom trabalho. Você acha que ele está subindo na divisão e que ele pode estar disputando o título em algum momento? Algum dia sim, mas eu acho que é cedo demais para falar isso, para colocar ele nesse patamar. Sim, algum dia no momento certo, claro, mas é um pouco mais tarde para colocar ele nesse nível. Colby Covington estava aqui esta semana, desculpando o show. Eu sei que ele treina no American Talk Team, o que você achou disso? Você viu o que Colby está fazendo no American Talk Team? O que você acha disso? Ele está fazendo o que ele tem que fazer, né? Ele é um campeão interino e está cavando o espaço dele para disputar um cinturão futuramente depois da luta de hoje. Sim, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele é campeão interino e está tentando pegar o seu próximo golpe. Ele está fazendo o que ele precisa fazer. Qual o caminho que você acha que o Lion's Heart ou o Anthony Smith tem que fazer com o John Jones ou você acha que o John Jones ganha? Eu acho que o John Jones é o favorito, mas o Smith, ele tem chances, cara. O Smith é um cara talentoso. Ele pode aplicar um golpe e acabar essa luta. E eu acho que ele tem que pressionar o Jones. Ele não pode deixar o Jones à vontade. Eu acho que o John Jones é o favorito, mas eu acho que o Anthony Smith definitivamente tem uma chance. Ele é um cara muito talentoso. Ele precisa colocar pressão no Jones. Ele pode ganhar. Quem preferiria lutar na peça com luta? Como eu falei, eu quero o cinturão. Se for o Smith, eu vou vencendo de novo. Se for o Jones, é a cereja do bolo. Eu vou chocar o mundo. Não importa se eu quiser o bolo. Se for o Smith, eu o vencer de novo. E se for o John Jones, eu vou chocar o mundo.